E olha nós aqui de novo. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Hoje, continuando no nosso terceiro episódio da série Banishers Ghosts of New Eden, gravado, né? A você que está acompanhando pelas lives, agradeço também demais, obrigado. Mas eu sei que tem aquela galera que não gosta da interação da live, gosta de ter uma experiência mais pessoal, produtor e você. Então, para você, está aqui esse conteúdo gravado. Todo o conteúdo está no link aqui embaixo, tá? Do comentário fixado. Fique à vontade para olhar a nossa análise também e muito mais. Bom, aqui no nosso mapa, nós temos, eu acho que, mais uma missão para se fazer. Essa daqui, ó, caso de assombração disponível. E nós vamos para ela. Vamos lá. Eu não vejo a hora de pegar o espingardão, velho. Opa! Olha só o que é estendido. Eu pergunto quem está em casa. Quem está lá dentro? Qualquer pessoa em casa? Está em casa. Alguém deixou um alho. Estou procurando o sabor para o estúdio, eu espero. Quem vai para o estúdio para escrever letras? O prudente Sêque vive aqui. Ela escreve bem. E ela parece que também está em mente. Hum, tá? Hum, tá? Three oaks, it says. Could be where she's gone. Those are acorns on a table. Seems likely. Tem nenhum campo, é? Ainda é aqui? Aham. Alguém está pulsando aqui. Deixe-me tentar algo. Uou! Isso é inexplicável. Essa casa está ensinada por um cálculo? Olha isso. Um... Alguém está ensinada por um pouco. Alguém está aprendendo. Os números não gostaram Não gostaram muito Como coca, esse prudente faz um livro excelente Um coca literário puritânico não é raro Vamos encontrar esses árbitros de arroz e esse coca muito coca É o caso da cozinheira, né? Beleza Eu... Eu só quero caminhar nas árbitros sem ficar perdido Eu vou te ensinar a desenhar sua mapa Então, marque o campo como seu ponto de início Traça o caminho ao longo dele Note cada marco No fim da jornada, você tem uma mapa Mas se esqueça, você tem que saber onde está o norte O sol acima no oeste A jornada no oeste A jornada no oeste Veja? Nós não temos visto o sol há muito tempo, Mestre Jane Então, meu amigo, você vai precisar de um compass também Você pode pagar para isso depois Quando você vai voltar da sua camada no rio E com certeza tem a sua própria quest E com certeza tem a sua própria quest Porque as coisas aqui não me deixam interagir Eu não conheço Eu não conheço você Caramba! Caramba! Eu não Eu não conheço 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 This way. Stay purdy. Se inscreva no canal. Opa? Opa? Você ouve uma mulher franca? Não. Ela não é uma pena. Bem, ela é franca. Me... não vai mais perto! Quem você é? Por que você me seguiu? Red Macraeth, em seu serviço. O banheiro que viveu. Por que um bom ele trouxe. Você é Prudence Haque? O que você quer? Ela é brilhante. Por que? O que você está fazendo aqui na terra? Tenho um engajamento com a Queen de Espanha. O que parece que eu estou fazendo? Você já viu o campo. Nós estamos carregando. Um dia sem grão é muito longo. E os acornos fazem uma flor boa boa. Eu me desculpe de ouvir sobre a morte do seu marido. Meu Thomas era um homem feliz. Qualquer que você já ouviu. Você pegou um lugar ruim. Você pressa bem. Quem você está falando agora? O que você quer dizer? Justo agora. A sua voz foi criada. Você estava falando francês. Isso é ridículo. Não se espere. Eu conheço francês quando eu ouço. Eu não sei o que você quer dizer. Eu sou de Kent. De forma de Wales. Você não vai dizer ela, mas Prudence Haque é secretamente francês. Pode ir agora, Scotsman? Eu vou ser francês, Mrs. Haque. Eu acho que você precisa de minha ajuda. Eu não disse que eu era, Prudence Haque. Ela é desculpe. Eu gosto disso. É verdade. É verdade. É verdade. Você, por exemplo. Stay out of my house. Eu estou indo para casa agora. Eu quero dizer isso. Stay out. Ela denomina o que está acontecendo com ela. Nós precisamos de prova. Mais números. Eles parecem novo. Ainda mais números. Vamos seguir o caminho. Essa mulher tem cara de tia de escola, né, mano? Aquelas tia inspetora, não tem não? Tem maior cara de tia inspetora de escola, mano. As braba ainda. Eu não me inscrevi por essa ludicidade. Porém. Bem. A senhora Haque parece me desculpeosa. Ela é bem desculpeosa de você como você é dela. O que é uma mulher francesa aqui em New England, em times de guerra? Hidendo o fato de que ela é francesa, evidentemente. Numbers. Nós estamos no caminho certo. This isn't over yet. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sinto algo perto. Nossa, galera. Essa queda de frame está doendo meus olhos, cara. Não estou zoando, não. Isso está me incomodando um bocado, viu? Opa! Oh, não gosta de nos snooping. Eu não gosto de nos sentir. Eu não gosto de nos sentir. Cara, é aqui a parada. Tem alguma coisa aqui. Ah, claro. Nossa. Ué. Que loucura. Olha. Bom, pegamos todas as intenções dela, mas tem mais alguém aqui na parada. Um fantasma. Mais peixões. Continua a pesquisar. Você vê aquele corpo? Eu posso usar um ritual. Você está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo. Mano, é ele que está sumonando os bagulhos? Você está perdendo seu tempo. 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 Criar por ajuda You know I need Criar por ajuda Na 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 Me! Morfão! I think I used to count my wolf kills on one hand O que que é um rastreador? Uma estatueta de madeira estranha encontrada próxima de um baú Eu hein Cara como é que eu vou abrir isso aqui Oh chate Wait we wish only to talk Take your whispers and be gone Can I come on Ready and waiting This doesn't work in Nice try Thomas Será que essa pirita aqui eu posso vender e ganhar dinheiro Pra comprar minha tão sonhada armadurinha Tá é ali mas peraí Tem um lance pra descansar aqui ó De longe De longe eu vi esse esqueminha aqui ó Olha aí Todo lugar que nós formos Que tiver isso aqui É pra descansar São lugares pra descanso né Opa 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 Muda pouca coisa na estética Mas é mais poderoso Então sim, usaremos Muda pouca coisa na verdade Muda pouca coisa Muda pouca coisa Muda pouca coisa na verdade Então esses baús dourados Que a gente achou Vão nos dar cosmético E eu adoro isso Vocês me conhecem, né? Então vamos Muda pouca coisa Onde está ele? Olha você, amado e imediante, silêncio, deslizante, 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 culpado, mentira, nunca terminada, por minha amizadeira... Não, eu não posso. Eu não vou. Prudente! Me deslizante! Me deslizante! Apenas! Thomas? Thomas? Meu Deus, não! O que você fez? Estou, por favor, Estou! Cara, ele se matou? Caraca, o maluco se matou, velho. Ele tomou sua própria vida. O seu não eram os sonhos normais. Os sonhos ruins podem fazer isso para um homem? Se ele está assustado, sim. Sim, eles podem. Ele está aqui. Vamos conversar, seu Thomas? O que você vê? Red McCraith, senhor. Estou tentando ajudar sua esposa, Prudente. Não me diga, seu devido. O que você deve fazer isso cada vez mais? Você tomar a levar, então. Ok, vamos lá. Vamos afundá-lo. Se truque, 33. Você não vai ter ela. Quando asrisas começaram? Não começaram. Nunca continuar. Deixar os Espsos. Deixar os Espsos. Deixar os Espsos. E E E E E E E E E Was there a face behind the voice, or a dark figure floating over you perhaps, draining your life away? No, no, not but what we are, the creatures we all truly are, buried in the darkness Did you take a sleeping draught? A remedy perhaps? Did Prudence give you something? Give, she gave me everything, I kept it, and I gave it back Why the coded messages? What were you trying to say? The devil's whispers will come back, forever she must flee, she must flee Prudence fears she is exposed, she fears the English, she may flee for that if nothing else She must fear the whispers never ending and she must flee and you must flee forever Tell her Too cryptic, talk to her plainly No, no, not I, not like this Prudence is not who you thought she is, and yet you kept her secret I know her I love her Even after she betrayed the colony, even knowing she lied to you Perfect love casteth out fear, because fear hath torment He that feareth is not made perfect in love I promised to love her, I promised to love her A promise should be kept You're killing her, Thomas No, no you're wrong You're leeching the essence from her She'll go insane, then she'll die She needs me She needs me She needs me She needs me He protects her He just wants to keep her safe So we banish him, then she'll be safe Whatever we do, Prudence has the right to know what's happening We should tell her Stay here, maybe we can help What are you doing here? Who exactly were you talking to? Who? Me? Just now you were talking to someone Who was it? This is ridiculous I'm alone here I'm alone here I'm alone here Let's see, I think I can do it here It's the right to know It's the right to know The two intentions are I don't play with me, Banisher Now tell me the truth The siege of Vienna, we hanged records Mas com o nosso grub, nós pegamos você primeiro. Sim, eu encontrei o seu código secreto. Você? Você deixou esses mensagens? O que você quer? As pessoas aqui confiam você. Não um deles sabe que você é um pão no ar. Se você acha que eu vou te julgar, senhor, você provavelmente não sabe quem ou quem eu sou. Você não pode manter a pretenção para sempre. Ventulmente, a mask vai cumprir. Ou vai ser tornado. Quem é o inglês de proteção dos inimigos é apenas o seu negócio, Scotsman. Se você faz isso. Ela está corneia. Nós devemos fazer ela enfrentar a verdade sobre ela. Eu desculpe, eu devo pressar você mais um pouco sobre o seu marido. Tomas teve um sonho de mal, não? Eu não quero falar sobre isso. E eu sou muito bom para não falar sobre as coisas. Ele morreu um maluco, por todos os casos. Me desculpe, mas o dolor, o medo, o que é que ela se engança. Claro que ela se engança. Eu amei ele e ele morreu. Ele é morto e eu permaneço. Cláudia pode ser dolorosa. Nós resistimos. Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. Eu entendo que ele morreu de terrível nightmares. Você quer que o médico, talvez? Claro que nós fizemos. Ninguém ajudou. Ninguém poderia ajudar. Talvez você desejasse um banheiro. Talvez. Mas se desejassem os cavalos, os vegas iriam. Eu posso te dizer a verdade, mas você pode aceitar isso? Você não dorme. Você acorda cansado. Você se sentiu cansado, mas se desculpe o seu perdão e o medo de sua exposição. O que você sabe sobre mim e minha vida? Eu sei que você é um espy. E eu sei que seu marido te amou muito. Ele encontrou seu cifre. O seu espírito escreve sobre os teus. Não há espírito aqui. O que você está fazendo? Eu estou fazendo meu trabalho. Nada mais. O seu marido te amou. Eu estou aqui para te ajudar. Ele pensava que eu era um perigão para você. Ele tentou me perseguir. Ele te amou muito. É por isso que ele não vai deixar você alone. Ele está aqui? Ele está aqui? Ele está. Ele quer que você desculpe da Nova Ida. Desculpe do perigo. Eu me esqueço. Todos os dias. Eu sei que você é. Prudence? Thomas? It's time. Prudence? Thomas, Hague. You met a tragic end. But, despite her lies, you lingered to protect the woman you love. My dearest Prudence, will she be safe without me? Will she live in peace? She's heard your warning. Now let her go. Let her live her life her own way. Please, tell her. Her love was ever enough. She knows. You have been hurt. You have no more reason to stay. She knows her. É bonita a ascensão Né? Tudo bem Deixa eu ver Aqui Essas artes conceituais são bonitas, né, cara? E ao mesmo tempo Esquisitas, né? Opa Achei que Achei que ela ia falar alguma coisa sobre Bom, enfim Descansar até o retorno, então vamos I'd be glad to help But after years of trade Though my mind is keen My body betrays me Yes, I've bought and sold it all Furs and jewels Tobacco and wine Fish and fowl Sugar and spice It's the corn and with it The eucopia I don't suppose you've any nails But these ones are shite I do not, Daniel I do not But I assure you That I have taken note Of your demand When New Eden Opens to the world Once more Then I shall move To meet your need You shall have The finest Boston nails The blacksmith may moan Or he may make Better nails himself This is the way Of the world A bright future Awaits us, Daniel I look forward to it Mr. Paris But if I can't get good nails Now, there ain't no future At all Ha Good day to you, squire Paris Thank you But no, sir It is not a good day Show me your wares You'll find what you need I'm sure Eu quero vender Oh 600, hein, galera Mais um pouquinho Mais 150 aí 200 no máximo A gente consegue O que a gente quer, hein Que é aquela armadura linda Uh, não What's the word around here? What's on your mind? Alright I'm bored Go on then Whose ears shall we burn? I'll bet you good day Quero fofocar agora não Peraí, mano Eu tô perdido Cadê a nossa casa? Ah, é lá mesmo? Não, mano Será que eu tenho que descansar Lá dentro da casa delas? Não, né É na minha É na minha Vamos lá Evolution Evolution Boa Boa Legal Pouco a pouco Nossa build vai Sendo montada Aí Boa 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 ... ... Kate came by. Thickskin is back and wants to see you. Por que ela não me ensinou? Talvez ela resente de jogar o messenger. Talvez ela só queria te fazer tarde. Ela foi vexada. A retornada tem empolhado ela. Cate lembra-me de minha irmã. Aethar. Clã-Macraith, pequeno-spit-fire. Sempre na minha cabeça. Ela me ensinou com o guardo de Deus. Ela foi uma coisa pequena. Mas forte. As grandes homens em armá, ela não me ensinou. Ela tinha mais braços no herói, e mais wilde, também. Inspirando-se, ela meia, Andy. Ela se tornou uma pessoa fina, se ela se tornou. Eu nunca conheço meu irmão e irmã. Oi? O que? Os irmãos. Com a minha mãe, eles devem ser 8 anos. Você nunca me disse. Você nunca me perguntou. Eu não sabia que você tinha letras de casa. Minha mãe escreve uma vez por ano. As letras levam meses para me encontrar, se me encontrar. Até agora, eu não me lembro. O que são os nomes? Não. O que? Eu estou interessado, é tudo isso. Você é irritante. Aiomide é minha irmã. Temi é meu irmão. Três filhos de Duarte caminando o mundo. Deus, nos ajuda. Boa. Boa. Agora que você pode cair a três, podemos continuar a quatro. Eu espero que as filhas mais caram do que você. O que você faz? Da hora. Eu mencionei que a pele que está esperando para você? Tudo bem, tudo bem. Eu vou. A besta. Você não tem o seu ordem, mas você voltou da hunt e contou o mandato. A ordem foi mal. Você acha que eu me errei? Lul, o Redimeiro de um milhão veio para nos salvar. Você pode entrar, ó grande salvador. O que? O que? O que? O que? O que? Oxi. O dedo de madeira. Nossa, é ela que vai dar um espingardão pra nós. Desculpe-me, irmã. Ela é uma desculpa. Ela é mais difícil do que você. Você está vivo. Long story short, você tem um espírito em sua casa. Ela foi feita. Ela foi na terra. E ela morreu. Você tem perdido. Mas um bom anter deve saber quando eles se tornaram. O que você viu? Quando você entrou para a reunião, eu trouxei minha flock e deixei. Eu não ouviu nada. A confiança em meu coração. Eu não estava errada, eu? Mas as pessoas ainda acreditam em você. O que foi? O que foi de quem ficaram? Mãe morto ou perto. Eu não sou um fã ou um fã ou um fã. Ela acha que você é um fã ou um fã. Ou um fã. Não se preocupe. Fã ou um fã. Fã ou um fã. Fã ou um fã. Fã ou um fã ou um fã. O que é um grupo de refugios? O que é? O que é que foi de próximo aores? O que tem o redor deve sich far. O que. O que é que acordou? ...to sentir o sol em sua face mais uma vez. Você não me pediu aqui para ver você beber soup. O que você quer? Cate diz que você tem metal. Eu posso usar isso. Tem um serviço que eu preciso de você. Você tem algo importante que você precisa fazer e você quer que eu faça isso. Não é que você está fazendo sua irmãs fuma. Cate pode desejar a pele mais alta como minha, mas desejará não fazer isso verdadeiramente. Cate parece muito difícil para mim. As sentimentos são desculpa. Ela tem muito para aprender. Falando francamente, o que você teria que eu fazer? Bancar um espírito que não existe. Os cães aqui acreditam em monstros. O medo fazê-los maus. Ubrir o espírito, ubrir o medo e dar-lhe a força. O medo pode ser bom. Não podemos gastar muito, mas você vai ter uma arma e um pedaço com ele. Vamos ganhar a arma. Legal. Inteligente pra caramba, mano. Caraca. Tis honest work. Eu acho que você vai pagar por isso. Eu tenho a possibilidade de pagar você. O que eu vou pagar por isso. Vamos ver como isso vai acontecer. Eu vou pesquisar os espíritos. Qualquer que seja. Se você responde uma pergunta última última. Você pode perguntar. O que é com o nome? Não é um nome que eu não chamo a filha. Ficc-Skin. Meu nome de birth. Ficc-Skin é melhor que se esqueça. Ficc-Skin é melhor que se adequa o mundo. Ficc-Skin. 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 Duvido que vai entregar de bom grado. Putaça do jeito que tá conosco. Né? Kate vai ser ferida. Eu pregunto as ferrofas. Né? Ó, beleza. Abriu aqui um caso de assombração pras duas, eu acho. É isso mesmo, ó. La Beast. Cara, as duas são iguais, mano. Uma mais tranquidona, né? A outra não. Eu gostei dessa daqui. E vocês? Vamos lá. Vamos lá, que esse aqui tá com cara de ser algo bem legal, mano. Vamos dar uma olhada aqui no... Eita, apertei coisa errada, mano. Ah lá, ó. A gente vai ganhar um rifle. Que legal. Vamos lá, vamos embora, vai. Vamos lá, vamos embora, vai. Olha a reação quando você pede para o muskete. Então, diga-me se eu estou errado. Ixi, essa eu quero ver. Não tem negócio em outro lugar? Vá, salvá-nos todos da beista. Vá fazer o trabalho da minha irmã. Eu preciso de um muskete. Thick-Skin said I should have yours. Você vai morrer em hell primeiro. E assim vai ela. Isso deve ser bom. E assim vai ficar... A gente vai morrer em conhecimento. A menina que só ajuda você. Você me enriquece. Eu não posso deixar-se em camp unharmed. E ela sabe isso. Ela quer me dar minha freedom e dar diá-se a você. Não há chance. O que é isso? Ela não tem que dizer uma palavra sobre o que ela pensa sobre mim Eu só vou sair para pesquisar um pão, um pão, talvez Você vai provar sua importância em outra vez O sangue deseja o pão, um pão ou um pão O desejo não vai ser verdade Sem um pão, você vai morrer Eu me desculpe Eu desejo que fosse outro jeito Você não parece desculpe Beleza Pegamos Olha ali Ae, Calilzeira Agora nós está um banidor Um banideiro Um banideiro completeiro Ae, garoto Equipamentos de apoio Ah tá, beleza, claro Agora nós está banideiro Olha lá Olha lá Não devolvo mais não, viu moço Eu menti Vambora O que eu conheço Esse esquema para nós aqui ou não? Um banideiro 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 atrás de Kate the Spitfire stands Kate the broken hearted girl a defensiveness makes more sense now perhaps when this is over she shall make peace with it a target for your new toy 10 guineas says you can't shoot us sweetly as you talk you were lucky I'm lucky I'm also phenomenal marksman these things are true legal isso me dá mais isso aqui quero comprar armadurinhas bonitinhas so where do we find this beast they're not far from the missing settlers I'll wager e 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 Não dá tempo, droga Murra Não, garoto Receba Receba esse parry violento Pô, legal, mano Tem o parryzinho do mal Deixa eu até anotar isso que é importante, mano Podia ser um douradinho, né? Tem o parryzinho do mal Atenção Atenção 法定人數不足 Isso é o meio da terra. Não há caminho dentro, ou fora. A mina. Uma antiga, abandona. Como maravilhosa. E a única caminho. Vou pegar o esquema aqui. Será que dava para ter subido isso aqui? Bom. Claro. Reload rápido. Aqui vem o problema. Você não deveria ficar lá. Olha aí. Dá para bater em inimigos com um rifle. Interessante. Dá para bater neles. Legal. Opa! Tem um rifle lá também. Tem que ir com um corpo. Eu... Eu... Não estou comér Guria. R$%s. R$%s. E os estão péssando com sua própria. Legal. Opa, valeu a pena Do you think this place is haunted? I'd almost welcome the distraction Ah, seems to be stuck Será que funciona? Não Ah, peraí, tá preso com o quê? Ah Off-force Claro Que risada foi essa Legal, 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 legal Ah, legal Um, legal Um, legal Um, legal Vamos lá. Tá, ok. Level design do game tá legal. Pula lá ou não? Não, né? Cara, com tudo isso aqui que eu peguei de pedra, eu acho que eu já consigo comprar aquela armadura, na moral. Ih, ela vai ser linda. Ah... 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 Quero fuçar o máximo que eu puder Não, ainda não. Aqui deve ser o caminho que eu realmente devo ir, né? Então eu vou para o caminho contrário, porque tem coisa que eu quero ver. Eu vou para o caminho. 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 Foi bonito, hein? Não, ainda não podemos. Eu vou para o caminho. Caramba! Caramba! Vixe, é boss, hein? Nosso primeiro boss decente. Eu vou para o caminho. 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 Cara, eu preciso subir ali Ah, joguinho Faz isso não Tipo, eu tenho que abrir De um outro jeito Se tiver algum ângulo No qual eu consiga ver Droga, mas tem coisa aqui Não pega a escada Putz, que triste Eita, mano É, mano A besta realmente existe Not even the younglings survived What could have done this? Vengeance Vengeance incarnate A memory ripples here Tá Save me, Lars Save me, Lars Oxi A besta falou O que é um scurge? O que é um scurge? O que é um scurge? E tá por aqui Oxi 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 O que é isso? Eu pensei que as escurrizes eram rãs, você já viu um? Uma vez, um avião de transporte em Bordeaux, caiu em uma espécie, os escravos voltaram como uma escurriza. Para afetá-la, eu fiz 50 lb de bain-pauro, e peguei com um canão. Então, ele matou o capítulo, e meia parte da pesquisa, e o proprietário do avião. Tragico, realmente? Não tem problema. Ah, de brincadeira. Ah, de brincadeira. Change targets. Tormentum first. Então é isso. Vamos lá. Ah. Tá. Então é isso. Vamos lá. Ah. Ah! 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 What the ruxos did not come back to bite? Ah! I almost feel sorry for these ones being caged. O que são os espíritos que fazem aqui? Eu acredito que deveríamos vir para as cidades com o fato de que o New Eden brinca com as armas demonólogas. Está na cara que a gente vai enfrentar o Capirotão. Eu gostei disso. Nosso corpo. E existem marcas de sangue. Ele não pode deixar estar morto em seu caminho, não é? Não, não, não. Isso ainda não está terminado. Oh, eles parecem só. Então assim, pistoleiro então. Nossa, ferrou, mano. Você está no lado dele, Scred. Meu amor. Desculpe-me. Brabo. Brabo, 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 brabo. Rapaz. Não, não. Não, não. 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 Você está bem forte. Eu acho que nós já caímos uma erva. Não sejam mortos! Eu pego você! Maluco, está osso. Vamos, mano. Vamos, vamos, vamos. Vamos pegar o jeito desse aqui. Algo. 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 Não. Algo. 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 O que é isso? Não, não, não. O cara não morre, velho! Mais uma eu morro! Carai! Ai! Quase, mano, quase! Quase, mano, quase! Wow! Aqui, eu encontrei algo. Quase, mano, quase! Quase, mano, quase! Quase, mano, quase! 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 Fragmento de alma Opa Nossa, meio queimado? Carvão, meu amigo Uau Com certeza, senão essa época aqui ela seria massacrada Há muito tempo, Kate traiu uma mulher que amava Seu coração cheio de culpa permanece partido Tá, essas são todas as intenções dela, beleza Inventário Atualização disponível, onde? Aqui Cara, pelo jeito tem roupa pra caraca, moleque Que delícia Só que com esse tempo de game Eu acho que já era pra ter encontrado alguma, não? Poxa vida 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 O caminho é incompleto. Acho que a caminho para passar pode ser perto. Veja, estamos a mais perto. Não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Ah, estamos chegando perto. Pô, legal. Perto de quê? De enfrentar um boss encapetado, putz. Eu acho que você pode pegar um gato. That's your face. Bombs are the key. Alguma chave aí? Como é que eu vou saber, mano? Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, que seja uma armadura linda, chique, muito top. Olha lá, moleque, não é que é mesmo, e não é que é armadura mesmo. Que que é isso? Agora o nosso banisher tá bonito. Olha lá, mano. Aqui nós começamos. E pra onde nós vamos? Olha aí. Finalmente começou a aparecer. Olha lá. Deixa eu anotar aqui. Caramba! Caramba! Que loucura! Deixa eu voltar ali rapidinho, galera. Só pra pegar aqui no... Caramba! Por quê? Caramba! Por quê? Caramba! 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 Não esperava ter outra luta aqui não. Caramba! O que eu queria ver aqui é o local. Olha lá, ó. Bem aqui, ó. Ó, tem mais um aqui em cima. Ó, mais um aqui. É legal porque daí já mostra pra vocês, aí ó. Onde vocês vão pegar pelo menos esse traje, ó. Bem aqui. Beleza? Letters, vamos. Nossa, olha a galera, mano. Destruída. Estruída. Eles não fizeram nada de errado. Mesmo com um disparador, o seu avião foi um descanso. O que é isso? Sim. Algo está aqui. E aqui eu pensei que o amor sempre seria meu querido, querido como você me amou. Eu odeio você. Oh, não! Michael! A ripple do segundo grupo. Vamos ouvir o que eles têm que dizer. O que está acontecendo aqui? Time para trabalhar, banisho. Eu poderia comer um ox. Nós apenas cortamos a carne, Emily. Uma crosta de carne e rancid cheese não faz uma comida, minha irmã. Oh! Samuel! Quando o nosso próximo stop? Espere de descanso e puxar o carro. Nós chegamos lá quando chegamos lá. Ok. Wow. Eu vou encontrar um caminho. Para não. É só eu? Eu também sinto. O que é isso? O que é isso? Caraca! Que dor, velho! Que agonizante! Lugar pra descansar! Boa! Lugar pra descansar! Lugar pra descansar! Podemos fazer isso aqui. 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 Tem acessibilidade, isso é bem legal. Ahn... É, deve ficar lindo. Nunca saberei. Ahn... Tem mais alguma informação aqui que eu não peguei? Saber como os colonos morreram. Tem mais alguma coisa. Ahn... 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 Estão prontos para o ritual? Não, mas vamos fazer isso de qualquer forma. Estão prontos para o ritual. 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 Vamos lá, amigão. Tá facinho, mano. Tá facinho, tá facinho. Tá facinho, mano. Tá facinho, mano. Tá facinho, tá facinho. Tá facinho, mano. Tá facinho, mano. Tá facinho, mano. Tá facinho, mano. Maravilhoso, cara. Boss fight fácil, mas bonita. Admito. Não tá facinho, cara. Maravilhoso, cara. Maravilhoso, cara. Caramba. Maravilhoso, cara. 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 Selfish. A fear of my own heart. And the woman I love died for it. So many dead. You killed them as I killed Deborah. Look at us. We have no metal at all. Everything I did, I did so that you could live. You're my sister. I love you. Would you love me if I was weak? Or would you leave me too, to the wolves? Carac. How dare you even think it? Uhul! Uhul! Pipoca! Dá pipoca aqui pra eu... Tá gostoso assistir isso aqui. Eu tento, porque eu quero. Certo! Ah, muito bem. Muito bem. Nesse momento crucial. Ah, vocês estão vendo, né? Isso aqui vai estar na review. Bom, peraí. Olha, galera. Só pra vocês terem noção. Eu vou ter que enfrentar o boss de novo, mano. Pô, que merda, hein, meu? Eu vou cortar aqui pra vocês não terem que ver de novo. Voltamos. Isso foi gostoso ver de novo. Toma, mereceu. Eu tento, porque eu me importo. Certo! Rapaz do céu. Certeza que eu vou ter que ferrar uma ou outra. Caraca, mano. E ainda tem essa, ainda? Eu vou ter que ver. Você realmente pode dar a esperança de suas pessoas? Não sou eu. Você. Quando eles ouviram que o Banisher matou o Beast, eles vão ter toda a esperança que precisariam. Se isso é a história que nós estivemos. O Beast falou com muitas vozes. Uma que eu já ouviu antes. A voz da chapa. E Teia's matou. Ele te enviou, Cate, com a maldade. Mente seu próprio negócio, Banisher. E eu vou mentir minha. Isso não tem nada a fazer com mim. Ela está dizendo a verdade. Mas assim foi o Beast. Ela se chamou por uma razão. A sua jornada não foi completamente feita. Você já ouviu? Como você tem? Você amava uma mulher. Ela morreu. Você ainda carrega a culpa. É isso por isso que você tentou deixar o New Eden? Você veio para o New Eden com a mulher que você amava. Ela morreu. Você ainda está aqui, não é? Ela está com medo. Ela se esclarece para evitar olhar a sua própria escuridão. Eu tenho que olhar por todos os ângulos. Horrível o que essa mulher fez, mano. Mas, sem ela, a galera vai morrer de fome. Olha que merda Ai, ai Você sacrificará o pilar da comunidade atual com o ritual de culpa Tá vendo? Essa é a merda Entendeu? Essa decisão vai contribuir pra ressurreição da Anteia Já que, né, beleza Ou Você poupará o pilar da comunidade É, mano É difícil É difícil Mas eu vou ter que ir pela razão, tá ligado E viver, vocês dois vão Longo enough para acertar a sua culpa E talvez para se pergunte Apenas Esse Criaturas hate towards you Has to be part of the curse No doubt about it Are you near? My love If you can hear me, I Oh, que é? Ah, que é? O que é que é? O que é que é? Não, não, não. Debra, me desculpem. Por favor, me desculpem. Oh, meu Deus. Você precisa de rest. Não se fala com mim. Muito bom. Eles têm tempo agora. E você? Você está bem. Eu senti o sangue. Mas eu estou aqui. E você está aqui. Cara, ganhamos mil. Só isso aqui já compra aquela armadura que eu queria e sobra, tá ligado? Deixa eu dar uma olhada aqui. Pelo jeito, ganhamos mais coisas, né? Deixa eu ver. Ganhamos o apito. Cada inimigo atingido pelo ataque de soco aumenta o dano dos ataques... Oh, isso é legal, hein, mano? Ganhamos um outro amuleto. Eu estou ali o lado, ó. Os atributos só subindo. Chavinho. Eu acho que é isso. Coração de madeira. Caraca. Que brisa, mano. Mas louco, né? Louco, louco, louco. Galera, então é isso. Nós vamos encerrar por aqui nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Estou curtindo pra caramba. Esse jogo está sendo uma surpresa pra mim, né? Como eu falei pra vocês, eu comecei não curtindo e agora estou adorando. E vamos até o final. Obrigado pela sua companhia. Continuamos no próximo episódio. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.